Ai, 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 mais um dia na vida de um pobre iniciante aqui no PKXD Não temos tempo a perder, eu tenho que começar o meu dia super ativo Trabalhando na pizzaria, o melhor minigame pra se ganhar dinheiro nesse jogo incrível E ai, meu Deus, mal posso esperar pra eu ter muito dinheiro Pra eu poder fazer tudo que eu quiser aqui no PKXD Isso vai ser incrivelmente incrível Porque quando eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar todas as armaduras Vou comprar também as casas mais top, tipo essa casa fliperama que lançou agora há pouco E o que é o mais sonho de todos, a minha casa foguete Meu Deus, essa vai ser a que eu mais vou querer É por isso que eu trabalho muito aqui no PKXD com muita dedicação Pra que quando eu conseguir juntar todo o dinheiro necessário Eu compre a casa foguete de uma vez por todas Meu Deus do céu, isso me dá até uma alegria a mais pra eu entregar as minhas pizzas Então é assim que a gente tem que pensar Olha, essa casa foguete... Essa casa foguete não Essa casa fliperama Ela é incrivelmente lindíssima Nossa, olha lá, olha lá, tá vendo? Eu tô até clicando em coisa errada aqui Mas que legal, agora é a hora do... Hein moça, tudo bem com você? Estela Oi, tudo sim, é, tudo e com você? Tudo bem, é... Estela, pelo que eu tô vendo, você é iniciante Você também é pobre no PKXD? Estou sim, igual a você Ah, como é que você sabe que eu sou pobre? Ué, você tá vestido igual eu? Ah, é verdade Então, olha só, mas eu só sou só pobre por enquanto Porque eu estou trabalhando nesse exato momento Pra conseguir muito dinheiro E conseguir comprar coisas legais como essas armaduras Essa casa fliperama e tudo que eu quiser Você e a gente pode ser uma dupla E você e a gente pode jogar junto, PKXD E conseguir comprar as coisas no futuro Eu acho que não, isso é chato Hã? Mas como assim chato, Estela? Você não tem dinheiro nenhum Você quer ficar fazendo o quê? Você tem? Ah, não, eu sou pobre Então pronto, por isso que é chato Mas eu tô trabalhando pra eu ter dinheiro Mas eu não quero trabalhar Por que não? Porque eu quero encontrar algum amigo que já tenha tudo Pra eu poder brincar Não quero ter que trabalhar Pera, então você não quer ser minha amiga porque eu sou pobre? É isso mesmo Mas então a gente vai ficar rico junto Vamos trabalhar, Estela Não quero, trabalhar cansa muito Ah, tá bom Depois se as coisas mudarem Você vai ver Tá bom Eu vou ficar aqui esperando o amigo rico Tá bom então, tchau Tchau Ah, é cada uma que a gente encontra, viu galera Ah, agora pronto Ela tá achando que ficar sentada ali naquela mesa Naquele banco da praça ali A vida inteira Fazer suficiente pra ela ficar rica Amigo rico Ela é uma baita de uma interesseira Eu que não vou cair nesse papo Não vou cair nesse conto Eu vou trabalhar atrás do meu próprio dinheiro Das minhas próprias moedinhas e geminhas Pra poder conseguir minhas coisas Porque se eu vou ficar dependendo de amigo rico Eu tô lascado E outra Se eu vou ficar escolhendo amigo Por dinheiro Já tá errado, né Então não é isso Eu sou mais continuar trabalhando aqui Sem parar Vamos nessa Ai, ai Olha só Com muito esforço As minhas coisas estão melhorando Agora eu consegui comprar Minha casinha de 15 mil E tem o meu petzinho Lola Eu não disse que trabalhando muito Eu ia ter sucesso Isso é demais Mas não pode parar Ah, Lola quer tomar banho Tudo bem, Lola Eu já te levo Logo depois do meu super Estela Você ainda tá aqui Pô, por quê? Você trocou de roupa? Calma aí Quer dizer que você ainda não encontrou seu amigo rico? Não Olha só Agora eu não sou mais pobre Você é rico? Não Você tem uma casa foguete? Não, mas eu tenho Então pronto É, mas eu tenho uma casa de 15 mil E olha Eu tenho minha pet A Lola Mas você não é rico ainda Mas você continua pobre, Estela Se você estivesse comigo Pelo menos uma casinha melhor você já teria E um vestidinho Sei lá Algumas roupas legais, né? Mas eu não quero Eu já disse Eu quero encontrar um amigo rico Pra eu conseguir brincar nas coisas dele E não precisar ficar me esforçando Olha, eu tô tentando te ajudar Mas você não me ajuda É o seguinte A gente pode ser amigo ainda E antes de eu ficar super rico Você pode estar junto comigo O que você acha? É sua última chance, hein? Não Eu disse que não Ah, então tá bom Tchau, tchau Tchau Eu vou levar minha pet Já que eu tenho um pet Lola Pra tomar banho Pode ir Eu não tô nem aí E você fica nesse seu banquinho chato aí E eu nem vou mais falar com você Porque você não quer ser minha amiga Só porque eu não sou rico Tchau Meu Deus, galera Essa garota Ela é realmente Muito interesseira Ela não quer ser minha amiga De jeito nenhum E eu também não vou ficar mais implorando A atenção dela, não Até porque Agora eu tenho a Lola E ela é incrivelmente legal Muito legalzística E olha só como ela é fofinha Tomando banho Ah, mas eu agora Tô com mais vontade De trabalhar muito ainda Pra mostrar pra aquela garota Como é que as coisas Funcionam de verdade Ela vai ver só Vocês também vão ver tudinho Espera só Eu nem acredito Depois de muitos anos de trabalho Aqui estou eu Super rico Com a armadura do Admin Um foguete super enorme Dourado E todos os itens prêmios Que eu quiser Meu Deus Eu nem acredito nisso Vocês não sabem Só Eu acabei de voltar lá da cidade E vi que aquela garota Interesseira de quando Eu era pobre A Estela Ela tá lá E ela Vendo o que eu vi Ainda continua Pobre Iniciante Sem nada No PKXD Meu Então hoje Eu vou ensinar Uma grande lição Pra ela Vejam só isso Eu vou me transformar Na minha versão pobre E vou lá falar com ela Se liguem só Estela Oi E aí Achou seu amigo Por que você tá rindo? Porque você trabalhou Trabalhou e tá pobre de novo É Parece que É Mas e você Como é que você foi aí? Você teve algum amigo rico? Não Ainda não Nada Nada Então você também Não tá rica É Não tô Mas também não trabalhei A toa E fiquei pobre de novo Ah Você Quer saber? Mas sabe o que eu tenho? Eu tenho amigos Tipo a Isabelle O Tadeu Que são amigos meus Porque eu não ligo Se eles são ricos Ou se são pobres Eu sou amigo deles Porque eles são pessoas legais Oh Que chato Não tô nem aí Ah Então você acha que Trabalhar não vale a pena Né Estela? Acho Eu acho que é bobeira E você não quer ser minha amiga De jeito nenhum Não é mesmo? É mesmo Ai que pena Eu não botei ninguém Pra dividir minha armadura Do admin Lá na minha Na minha nave foguete Dourada Como assim? O que? Como assim? O que? Volta aqui O que? Como você conseguiu isso? O que? Como eu consegui O que Estela? Essa armadura E a cava foguete Nossa Você tá muito top Ah Agora eu tô muito top Né? Mas na verdade Foi só fruto do meu trabalho Eu tava só te enganando Com a minha roupa de pobre Foi porque Eu trabalhei muito Muito durante todo esse tempo Que você ficou aí Sem fazer nada E eu agora Tenho tudo Que eu quiser Aqui no PKXD Então agora A gente pode ser amigo E brincar na sua nave E brincar com tudo Que você tem É o que? Nananina não Nada feito Eu trabalhei sozinho E te chamei durante Todos esses anos Agora eu tenho tudo Enquanto você ficou esperando Um amigo Sendo interesseira E se lascou Porque você vai ficar Aí no banco Sem fazer nada Nossa É mesmo né? E eu te avisei Quantas vezes Dona Estela? Muitas E por que você não me deu ouvidos? Eu achei que era besteira Ah mas Eu acho que Será que eu consigo? Agora? Se eu for trabalhar? Agora? É claro que você consegue Mano Nunca é tarde E ó Se você fizer amigo Tipo o Ben 10 Ou comigo Você vai jogando E jogando E trabalhando E fica divertido E aí quando você for ver Passa tão rápido Que você já vai ter Tudo que você quiser E o melhor de tudo Vai ser seu É mesmo né? Por que se for Volta? Eu não vou ter Eu só vou poder brincar Tim Eu acho que eu vou Pra pizzaria Agora entregar umas pizzas Beleza Mas antes Você tem que me prometer Uma coisa O que? Você tem que prometer Que nunca mais Você vai escolher Ser amiga de alguém Só por dinheiro Ou alguma coisa assim E sim porque a pessoa É legal Prometo Então beleza Estela Eu vou até te ajudar nessa Ai ai Finalmente Menos um dia de aula Quer dizer Mais um menos um Né galera? Porque amanhã Já tem aula de novo E eu vou estar prontíssimo Mas agora é hora De ir pra minha casinha Descansar Ai ai Deixa eu ir embora aqui E sair da escola Oi tudo bem? É oi Quem é você? Ah meu nome é Kira Eu sou um grande jogador De PKXD Dono de uma empresa E eu acabei de sair da aula Você é aluna nova? Ah eu sou aluna nova sim Ah você teve Já fala isso Coloca o uniforme Senão podem brigar com você Aqui dentro da escola Entendeu? Eu sei tá Você não precisa me falar Ah tudo bem Mas você não quer ajuda não? Você não precisa de ajuda pra nada? Não Não quero não Muito obrigada Ah Tá bom então hein Eu hein Que doideira galera Vocês viram? Essa menina Ela é meio maluca Ela é meio Ai Será que não tem ninguém Com dinheiro nessa escola Pra falar comigo? Nossa senhora Dinheiro? Como assim? Calma Deixa aqui fora Pera aí galera Vocês ouviram o que ela falou? Ela tá procurando alguém Que tenha dinheiro Pra falar com ela Por que será que ela ia querer Alguém que tem dinheiro? Calma Eu já sei Ela é uma interesseira É isso mesmo Ah não Pera Eu não posso dizer Que ela é uma interesseira Assim sem conhecer ela Né galera Porque É Às vezes ela Eu só entendi as coisas erradas Ela só tava dizendo uma coisa Que eu entendi outra Na verdade Eu tive uma ideia Eu vou fazer o teste Da interesseira com ela É isso aí Olha só Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque eu queria Ela começar um experimento Aqui com a Beatriz Vamos brincar com ela galera Vamos ver Se ela vai curtir Eu vou fazer aqui Uma roupa de pobre Certo? Ah Deixa eu Mas eu vou ter que mudar Minha aparência Senão ela vai descobrir Que sou eu Tá Vou colocar um rosto Esse rosto aqui Esse rosto aqui Esse rosto mais sério Esse aqui Mais sério Beleza? E vou colocar um outro cabelo Um cabelo curtinho Assim ó Um cabelo Esse aqui ó Esse aqui é meu cabelo De pobre Certo? Vou ficar sem Sapato E eu vou colocar aqui Uma bermudinha Qualquer bermudinha aqui Essa aqui ó Já era Vou tirar a mochila E vamos chegar lá E vamos tentar puxar um assunto Com ela Vou salvar aqui O meu visual Vou substituir aqui Beleza? E também já vou fazer Um visual de rico Galera Porque daí eu vou querer saber Se ela realmente Se ela realmente Tá em busca De alguma amizade Ou se ela só quer saber De quem tem gemas De quem tem dinheiro É por isso que eu vou fazer Um penteado maluco Aqui Uma roupa maluca Que ricão mesmo Quer ver? Ó Super rico Aqui ó Eu tô colocando aqui Deixa eu ver Vou colocar aqui ó Super rico Deixa eu meter um óculos top Cadê os óculos top? Testualização é isso mesmo E vou colocar aqui O foguetão Foguetudo Agora esse aqui é o de rico Vamos ver Qual que ela vai Conversar mais Vamos chegar lá de pobre Primeiro só pra ver Só pra experimentar Porque eu acho que ela Não foi muito com a minha cara Não galera Porque eu tava com roupa de Escola E eu parecia não ser muito rico Ela falou que queria alguém de dinheiro Vamos ver se eu tô errado ou não Oi Oi moça Com licença Moça? Que que você quer hein? É porque eu percebi que você tá sem o uniforme da escola Ah tá Eu já vou colocar Que que foi? É Eu queria saber É Você sabe se essa escola Ela tá com vagas abertas? Ah Eu não sei não Viu? Melhor você perguntar lá na coordenação Ah É porque Os meus pais não tem muito dinheiro pra me pagar essa escola Mas eu queria ver se tem alguma prova Sabe? Pra eu conseguir uma bolsa escolar E poder estudar aqui de graça Uhul 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 Você tá jogando e não vai falar comigo? Uhul Ah Que da hora Ei Por que você não me dá atenção hein? Ai Que que foi? Eu tô ocupada Ai tá Você não vai falar comigo mesmo? Não Não vai me dar atenção? Não Tá bom Tchau Eu vou embora Tchau Tchau Galera Ah Ah tá É o seguinte Meu nome é Jared E qual o seu nome? O meu nome é Beatriz Ah muito bem Beatriz Eu queria saber se você poderia me ajudar Porque eu sou novo aqui nessa escola E eu gostaria de saber onde é que eu faço a matrícula Ah matrícula Então é A gente tem vaga aqui na escola Você pode fazer a matrícula lá na diretoria Ah então você sabe que tem vaga aqui Sim Eu acabei de entrar aqui na escola E o diretor falou que tinha algumas vagas ainda Nossa mas como você é prestativa Você sempre ajuda as pessoas assim? Ah Ah eu gosto de ajudar as pessoas Você ajuda todo mundo assim? Gosta me ajudando? É Ajudo Ah que legal Então A gente pode É aqui É aqui na direção A Onde eu faço a matrícula Ah É Aí mesmo Pode ir aí Você vai conseguir Espero que você consiga se matricular Ah eu vou ver aqui com o diretor Ou com alguém Tá bom Obrigado Vocês viram isso galera Ela é interesseira Ela me ajudou pra caramba Só porque eu tô com roupa de rico Pera eu vou voltar lá de pobre Vamos ver Vamos ver Ah você tá aqui ainda Você não vai estudar não? Você só fica nesse corredor? Ah Ela não começou ainda Tá Eu tô esperando Ah tá Mas então você pode me ajudar enquanto você espera? Não Eu tô ocupada Tô lendo o livro Hã Ocupada? Mas eu vi você ajudando um cara ali agora há pouco Ah Você deve ter se enganado Não Eu vi Todo mundo viu Por que você ajudou ele e não ajudou eu? Não Eu ajudei em nada Tô ocupada Tchau Ah é? Então você quer dizer que você não me ajudou garota? Ei Pera aí Pera aí o que? Você é interesseira Você é a mesma pessoa? Sim Você só tava me ajudando porque eu tô com itens de rico aqui no PKXD E aí você me deu bola E quando eu tô com o meu garotinho aqui Minha roupa de pobre Você não tá nem aí pra mim Nada a ver Nada a ver isso aí Tudo a ver Tá tudo gravado e vai tudo pro meu canal do YouTube Ah Tô nem aí Ah é? Tá nem aí? Então galera Se vocês acham que ela é interesseira Comenta aí no campo dos comentários Sabe o que? Pra ela aprender a lição Que agora Beatriz Todo mundo vai saber que você é interesseira Tô nem aí Tchau Ah olha Eu espero que você tenha aprendido a lição E eu vou te falar a verdade Você Sabe o que você tem que fazer? Você tem que Ser amiga de todo mundo E ajudar todo mundo igual Porque ninguém é diferente de ninguém Só porque tem umas coisinhas Viu? Hum Tá bom Eu vou ver isso aí E te aviso Ah é Eu sei que você vai ver sim E olha Você nem viu que agora aí Que eu sou o Kira Que é o primeiro cara Que falou com você Quando você chegou na escola E eu ainda fiz isso pra te ajudar Porque eu vou te ajudar A ser uma pessoa melhor Hum Então tá bom Ai que chato Você tá atrasada pra sua aula Ela só ficou aqui Enrolando E ó Vai começar hein Vai correr logo Eu vou pra aula mesmo Tchau Essa garota é maluca galera Hoje eu vou jogar aqui Uma Freezing Fun Exatamente Vou aproveitar Deixa eu guardar meu pet yet Então eu vou aproveitar Pra jogar uma Freezing Fun Porque Daqui a pouco acaba o Natal Do PKXD Né As vezes esse vídeo vai pro raio E o Natal já até acabou Né galera Então tipo assim É Pode ser Que a A gente nem aproveite Tanto Freezing Fun Mas eu acho que a Freezing Fun Não vai embora Mesmo assim É bom a gente aproveitar bastante Pra garantir Porque se ela for embora A gente vai ter jogado bastante Né pessoal Então agora Eu tô entrando aqui No Freezing Fun E eu acho Que eu vou Tá Tá fazia de andar nem Então eu acho que eu vou usar Uma armadura aqui De aluguel Só pra meter o louco Só pra ver como é que é o esquema Aqui Eu vou usar A armadura do Neon Com certeza vai ser ótimo Vou alugar aqui Por 20 enfeites Então Aluguei a armadura Neon Já tô com ela Totalmente equipada Aqui Beleza E Ela vai ajudar bastante A gente no Freezing Fun Porque agora A gente tá muito rápido E ó É o seguinte galera Me perdoem a minha voz Ela tá meio ruim Porque eu tô um pouquinho doente Tô com uma gripe aí Mas o importante é gravar Um videozão top Pra você Ah olha só Tem uma creator aqui E aí Carolzinho Tudo bem? Que legal Você tá jogando agora? Ah Você fala Que da hora É sim Eu tô esperando A partida começar Sabe? Ai que legal Que vai ter alguém Pra me ajudar De armadura Vou colocar a minha Também então Beleza Assim você joga Se a gente cair No mesmo time Né Carolzinha É verdade Você tem a armadura Do Papai Noel Tenho Tenho sim Eu achei ela muito top Que top Vamos tentar cair No mesmo time então Tá combinado Vamos lá Tá vai Vamos começar aqui Escolher lançador Beleza É eu acho que você Caiu no outro time Hein Carolzinha É Não tô te vendo aqui Que pena hein Que pena Mas vamos ver qual time é melhor O meu time da armadura neon Ou o meu O seu time Com a armadura do Papai Noel Hein Beleza Então combinado Vamos fazer essa disputa aí Vamos fazer essa disputa E é o seguinte Carolzinha Você é creator Então você tem um canal Ah Eu sou creator de Instagram Ah sim É só pelo Instagram né Aham Isso mesmo Que legal Então bora fazer essa disputa hein Vai Começou Bora lá Top demais Ô Vou te falar Eu gosto de conhecer pessoas novas Aqui no PKXD Sempre que eu conheço alguém Eu fico muito feliz Ah e também Gosto de conhecer as pessoas aqui Será que a minha armadura Vai dar muita vantagem Pra você É verdade né A sua é bem rápida Vamos ver Verdade Vamos que vamos Bora 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 Rápido Que ira Rápido Ó Tô indo muito bem hein É Eu tô vendo aqui viu Eu tô com outra pessoa aqui Mas ela não tá me ajudando muito não Ai meu Deus Ó o Kirinha tá ganhando sozinho Contra mais de uma pessoa Mano Só tá você no seu time Só tem eu É que essa armadura é muito boa também né Nossa Ela é muito rápida mesmo Ela é muito top Você gosta de armaduras? Nossa eu adoro Tenho todas as armaduras Assim que sai uma armadura Eu já corro pra comprar Sério Você tem todas? Sim Caramba Acho que a parte mais legal do PKXD Com certeza São as armaduras Sério que você acha as armaduras A parte mais legal Mas tem tanta coisa legal no PKXD Carolzinha É Mas eu gosto mais mesmo Das armaduras Bom É Cada um com o seu gosto né Que legal Que você gosta bastante Alguma coisa Ó o Frost tá aparecendo Ó Já tô aqui Vamos ver Eu vou ganhar bastante pontos Quem sabe eu consigo virar né É vamos ver né Se seu amigo te ajudar Porque eu não sei onde é que ele tá né Eu também não tô vendo ele aqui não Ai Eu tô indo muito rápido Muito rápido Será que ele tá aqui ou só tá nós dois? Só tá eu e você Beleza 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 Então vai 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 Vamos lá Nossa ele quase me acertou Derrotamos Derrotamos Mas ainda não consegui virar você hein Tá rápido É difícil né A gente acabou A gente tentou o Frost bem rápido Mas olha Vou falar pra você A armadura neon não tem pra ninguém nesse minigame Ela é muito boa Carolzinha É É verdade Da próxima vez já sei qual armadura minha eu vou escolher Eu acho melhor você usar a armadura neon também É Eu tô fazendo um teste com todas as armaduras que eu tenho Qual era a melhor Do Freezy Fun? É Que da hora Aí sim hein Aí a admin Deu uma vantagem Mas eu ainda não testei Com essa armadura neon Olha Eu já vou te falar O meu O meu Benedito Meu Benedito é Ela é boa Aí eu acho que é a melhor É Que ela vai mais rápido Porque o segredo aqui é correr mesmo né Sim Ser rápido Mas tem que ter mira boa também né É Isso é verdade Olha só Eu fiz sozinho 1260 pontos Uau Você deve jogar bastante PKXD hein Joga Joga bastante Inclusive você não quer Agora eu vou jogar outro jogo Você não quer ir jogar comigo outro jogo? Ah Eu quero sim Deixa eu só coletar aqui os meus prêmios Beleza Bora 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 Tô te esperando aqui fora tá Ah tá Tá Que legal galera A gente fez uma nova amiga aqui no PKXD Isso é muito top Então bora Você quer jogar o que agora? Ah Eu Eu não sei não É Cadê a sua armadura? Ah Minha armadura era alugada Eu tô Eu tô Eu tava Só aluguei ela ali rapidinho Pra jogar o Freezy Fun A gente podia jogar Crazy Run né Ah Você alugou a armadura? Sim aluguei Por quê? Ah tá Não nada é Deixa eu ver aqui Ah é que eu acho que não vai dar não Mas você falou que ia jogar comigo Agora já não vai mais? Por quê? É porque Eu lembrei aqui Tem uns negócios pra fazer ali Pera aí Isso tem alguma coisa a ver com a minha armadura Carolzinha? Eu sei não Você Não tem armadura Não acho que eu não vou querer jogar com você não Não tem graça Mas pera aí O que que tem a ver? Eu ter ou não ter armadura E com a gente ser amigo e jogar junto Ah porque eu vou jogar com armadura E você sem Isso é muito sem graça Jogar com um amigo que não tem armadura Eu não gosto Pera aí Você tá querendo dizer que não quer mais ser minha amiga Só porque eu não tenho armadura? É Nunca vi a pessoa ficar alugando a armadura Nossa tem que ser muito pobre Pra fazer um negócio desse Tem que ter pelo menos uma armadura aqui nesse PK Tá bom Tá bom Carolzinha Faz o seguinte Pode jogar o seu joguinho Tá Eu vou jogar o meu Tá bom então Tchau Tchau Ah é? Pois ela vai ver Ela tá achando que eu não tenho armadura E que tem que ter armadura pra ser amigo dela Eu quero ver se ela tem essa armadura aqui Essa armadura aqui galera É a mais rara de todo PKXD Eu acho que nem ela mesma tem Né? Que é a armadura do Admin mano Vamos ver se ela tem a armadura do Admin Porque ela não sabe com quem ela tá falando Com quem ela tá mexendo E também isso não é coisa que se faça com ninguém E ela vai aprender uma lição agora Olha só Onde é que ela tá? Vamos ver Deixa eu olhar aqui por cima Hum Não tá ali Deixa eu ver Ah pera 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 Ah ela tá aqui embaixo Ela tá aqui embaixo Beleza eu vou chegar Cheguei Chegando E aí Carolzinha Ué Tudo bem? Mas pera aí O que? Pera aí o que? Você tem armadura Tenho Eu tenho a armadura do Admin A armadura do Ninda A armadura Gamer A armadura do Urso A armadura Neon Eu tenho também a armadura do Pulo do Gato A armadura de Astronauta Eu tenho também a armadura do Gravidade Zero E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma Armadura de Natal Armadura do Mamãe Noel Papai Noel Ah eu acho que eu tenho todas as armaduras do PKXD Então você tem todas Eu tenho quase todas Eu não tenho essa armadura do Admin Ah você não tem a armadura do Admin Mas por que que você não falou logo que você tinha armadura? Porque eu queria ver se você era uma interesseira de armaduras E eu vi que você é mesmo E isso não se faz Ouviu? Ah mas Vai me falar que tem graça jogar com quem não tem armadura É claro que tem Carolzinha pensa Quem não tem armadura Tá juntando dinheiro pra comprar a sua armadura Vai me dizer que você já veio no PKXD com várias armaduras Com certeza Eu compro todas as minhas armaduras com dinheiro De verdade Mas tem gente que não tem como comprar E não tem problema É só ir jogando PKXD Na verdade você deveria sabe fazer o que? A ajudar essas pessoas e jogar junto com elas Pra elas conseguirem as gemas e moedas necessárias Pra comprar cada uma a sua armadura Assim você vai ter vários amigos Mas ia demorar tanto tempo Ai não tenho paciência Tudo bem Carolzinha Mas pensa comigo Se você tiver ajudando gente a ter armaduras Mais pessoas vão ter armaduras pra jogar com você É Pensando por esse lado É verdade Porque até então eu tenho só dois amigos Exatamente Então a gente pode juntar uma galera E jogar junto Pra eles conseguirem comprar armaduras também O que você acha? Ah Então tá bom Se for assim eu topo Vai Então bora, bora Quem quer armaduras? Vamos todo mundo jogar um PKXD top Pra ir atrás de armaduras Não é mesmo Carolzinha? Nossa Olha só que dia mais lindo Tá um dia perfeito Pra eu dar uma volta Com meus novos veículos leves É isso mesmo Eu posso escolher entre vários Tem esse super skate muito top Que faz a manobra do flip Ahn Tem esse outro skatezinho aqui Que também anda legal E tem um efeito bacana E eu adoro dar essa armadinha Eu não vejo a hora deles lançarem A nova pista de esportes radicais Aqui no PKXD Na próxima atualização Pra aproveitar muito Com meus novos veículos Isso vai ser top demais E a minha bike Ah Essa aqui tá sendo a minha preferida No momento Porque ela tem esse boost Que é muito rápido E ela anda até aqui bem rápido Então eu acho muito legal E nesses dias lindos É ótimo E perfeito Para que eu possa Sair por aí Andando E vai pra lá E vai pra cá E aproveita muito O universo do PKXD Agora parece que até O universo do PKXD Ficou menor Porque a gente vai E anda mais rápido Pelos lugares né Então tipo Fica bem bem mais rápido Que top Já tá anoitecendo Mesmo que é de noite Fica ótimo Ótimo mesmo Pra dar uma bela De uma volta né A gente anda por aqui Anda por lá Olha só Aqui ó Dá a volta E volta Caramba E aí beleza Que da hora Ah você gostou Juju É top mesmo Eu comprei lá na loja de Ariel É achei muito legal Caramba Que chique Ah valeu Valeu Essa bike aqui Ela é muito top Ela foi a minha Meu veículo preferido Lá da atualização Sabe Ah eu também achei Muito legal Você tem aquela Que cabe duas pessoas Ah a bike de garupa É a da garupa Tem tem Eu vou te mostrar Porque eu adoro Fazer novos amigos Aqui no PKXD Pera aí Deixa eu mostrar É essa aqui ó Essa mesmo Se liga só Caramba Muito top E sabe por que Que ela é top Porque tipo assim Além de ter esse poder aqui Que ela vai mais rápido Ela tem o poder de pular Olha só Ela pula também Caramba Eu nem sabia disso Sim sim É muito da hora E ó Ela tem essa manobra Da hora né Caso eu É Você Eu posso andar com você Ah Você quer dar uma voltinha Aham Claro Claro Só senta aí Pode sentar Ai que da hora Eu não acredito Gostou Da hora né Aham Adorei É muito divertida Sim Então Ju Eu tava gravando um vídeo Aqui pra galera E eu falei assim Que agora Como essa bike aqui Tá mais rápida É O mapa do PKXD Ficou menor Sabe Ah É verdade né Porque agora Dá pra ir pros lugares Mais rápidos Sim E essa bike aqui Como eu disse ó Dá pra pular com ela Dá pra fazer várias coisas top Meu Deus Mas é Ela é bem rápida Até demais né Sim ó Se segura ó Um, dois, três e Meu Deus Da hora ó E dá pra falar Umas falas diferentes Olha só Olha só Nossa é isso Quando tá na bicicleta Sim Quando tá na bicicleta Libera esses balões de fala Será que dá pra gente Fazer um Juicy juntos Um Juicy? Deixa eu ver Pera aí Ai não tô conseguindo chegar Ai meu Deus Tenta, tenta É difícil de controlar Viu Vou falar um negócio pra você Ai tá bloqueado Ai boa Vou tentar Consegui Tô fazendo o Juicy Caramba Ai que legal É Só que sabe de uma coisa Juju Não, o que? Eu tô achando que Essa bike aqui Ela não é muito boa Pra fazer Juicy Porque ela é muito longa Ai é um pouquinho Mais complicado Pra conseguir Pegar as frutas Sabe? Então pera É Você vai pegar Outra bike É melhor É melhor Pera Eu vou cancelar o Juicy aqui E vou Eu vou pegar aqui A minha bike Essa aqui Aí você pega Pode pegar uma bike sua Ou algum skate Que daí a gente Continua jogando Não, não quero não Viu Na verdade eu não quero Tchau Mas pera aí Por que você não quer? Você tá dizendo que Não quer brincar mais comigo Só porque eu não tô mais Com a bike de garupa? É Talvez É que eu não quero Eu queria Aquela outra de dois Essa aí eu não gosto Não é ser chata Tchau Eita garotinha estranha Mas eu nunca vi isso Pera aí que eu vou testar uma coisa Aham Só um momentinho Aqui Pera aí Deixa eu ver se é o que eu tô pensando mesmo Uhum Bom Vou lá fazer meu Juicy Juju Aham Pera Pera Hã Ô Você mudou de bicicleta? É na verdade eu mudei de ideia Eu acho que é melhor fazer com essa de garupa mesmo Porque Ela parece que é um pouquinho mais rápida Eu não sei Talvez seja impressão minha Vou assim com você? Hã Pera aí Mas você não disse que ia parar de jogar? Que não ia mais jogar? Ah É que eu acho essa bike mais legal Calma aí Quer dizer que você que só quer jogar comigo quando eu tô com essa bike pra levar você? É É isso Hã Ah Eu acho que eu entendi Acho que nós temos aqui É porque eu não tenho a outra bike Ah Tá bom Tá bom Então pera aí Então vamos fazer o Juicy, né? É Vamos Tá boa Pega seu Juicy aí Vê se você consegue pegar Eu acho que Esse E aí se você consegue Você consegue entrar na minha garupa? Consigo Boa Então Vamos nessa Vamos nessa Meu Deus Você quer andar? Você quer andar? Vamos fazer umas manobras de trás, ó Que tal essa manobra aqui, Ju? Vai com calma Que tal essa aqui? Que tal essa aqui? De ir pro lado De ir pelo outro Porque é o seguinte Não Quando você é interesseira por bicicletas Eu acho que alguém tem que te dar uma lição Você não acha, Juicy? Cuidado pra não cair Não, não, não A gente vai cair A gente vai cair Devagar? Ah, tá bom Tô indo devagar Bem devagarzinho Bem devagarzinho Ai, ai, ai A gente vai cair Calma, calma, calma Vai não, vai não, vai não Vai não, gira, gira Ai, eu não quero mais Eu não quero mais, tchau Porque não Vem cá, Juicy Que isso Vamos brincar Você falou que a gente vai Que você gosta de brincar nessa garupa Você não gosta de brincar na garupa mais? Tá, vamos lá, muito rápido Cansei Eu não quero mais, tchau O que? Como assim, Juicy? Não Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver se eu entendi Tá querendo me dizer Que você não quer mais brincar comigo, salvo Porque eu fui muito rápido É Mas não é Não foi Você não disse que você gosta daquela Vai, da garupa? Eu gosto Então vamos fazer o seguinte Olha Você promete pra mim Que nunca mais vai ser interesseira com ninguém E eu prometo Que não vou fazer mais doideira E deixe você andar comigo na minha bike É Ah, tá bom Combinado Combinado Então eu tenho que ouvir você dizendo Eu prometo Eu prometo Mais alto Eu prometo Beleza Então pode sentar aí Peraí Ai, eu não consigo Tenho que vir mais pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Ou, ou Calma Consegue? Agora sim Então agora sim Vamos dar um olê Mas lembrando, Juju Ó Tô de olho em você Se você ficar com coisa de interesseira de novo Eu vou te dar outra lição, hein Galerinha, é o seguinte No vídeo de hoje E eu quero testar com vocês Essa minha motinha aqui, ó Que eu achei muito, muito top, mano Olha só que fofinha que ela é Que bonitinha, ajeitadinha E o personagem fica mó daorinha em cima dela E eu gostei demais E eu quero ver o que a gente pode fazer com ela Aqui dentro do PKXD Eu sei que a gente pode buzinar, né Eu não escuto porque eu tô com o meu som do PKXD desativado Mas dá pra buzinar o que é legal Mas uma coisa muito top Que eu quero ver se dá pra fazer com essa motinha, galera É entregar a pizza Porque isso aqui parece muito uma motinha de motoboy Pizzaiolo, mano Então se a gente conseguir entregar a pizza com ela Vai ser incrível Então, ó Já explode o like aí, beleza? Se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira E é isso aí Partiu entregar a pizza Se der É, bom Tá, acabei um pouco com a esperança Porque se não dá pra entrar na pizzaria com ela Eu acho que vai ser um pouco difícil Deixa eu ver Vamos lá, tá Eu vou ter que Será que eu não consigo colocar ela aqui dentro? Eu acho que não dá, né? Não Não dá Tentei colocar outra Mas ela também não vai dar Olha só Tá, vamos pegar então aqui a pizza Deixa eu sair aqui fora É, galera Não vai ter jeito Não vai aparecer Não aparece pra gente abrir Temos que entregar pizza a pé mesmo Ah, mano Isso é chato Não quero Não quero entregar pizza a pé, mano Eu vou então tentar fazer juice, velho Juice deve dar pra fazer com a minha super motinha da hora Olha só que top Eu vou tentar fazer um juice, mano Vou vir aqui Vou Tem que subir aqui sem ela E agora Eu não sei se eu preciso pegar o juice primeiro Deixa eu ver Ah, não Se eu pegar o juice não dá Deixa eu colocar a motinha então aqui Pra gente fazer o juice Ó, pera Deixa eu ver se aparece Aí, boa Dá pra fazer juice, mano Beleza Vamos fazer juice aqui de motinha Já tô aqui com a minha motinha fazendo juice Vou pegar aqui Melanciocas Melanciocas E agora eu vou vir aqui Vou passar aqui E vou pegar mais melanciocas Mais melanciocas Mais melanciocas Aqui Peguei, peguei, peguei Pegaram as maranjas Maranjinhas Caraca, mano A laranja A maranja rolou, velho Eu nunca vi isso Maranja rolou por causa da minha Por causa da minha Coisa aqui, velho Olha só isso Ué Que estranho Essa menina tá rindo de nós, galera É a segunda vez que eu faço parte dela Que ela tá dando emoji de riso Enfim Acho que deve ser coisa da minha cabeça Vamos terminar de pegar essas melanciocas aqui, ó Pegar as melanciocas Meu Deus, mano É difícil, viu, galera Não é fácil fazer com essa moto, não Mas é divertido Bom Terminei as melanciocas Vamos pegar as maranjas agora Peraí, cadê? Mano É difícil fazer a volta Olha lá Tem hora que ele chuta, mano A laranja E não pega, velho Caraca, mano Nunca vi isso Deixa eu pegar agora Não peguei Olha as maranjas rolando, velho Vamos pegar, então Os abacaxizitos Abacaxizitos Mais abacaxizitos aqui Nossa, tem que pegar bastante Abacaxi nesse juice, hein Tem que pegar Bastantíssimo Vamos pegar aquele ali também, ó Mano Isso aqui é um super desafio, cara Esse é o baita desafio Que é Fazer juice com moto Vou fazer uma competição De juice com essa moto Com meus amigos creators Se você quer essa competição Com o Nailan Com o Fidelis Ou com algum outro youtuber Aí, galera Comenta que a gente vai fazer Essa prova Que é muito difícil, mano É muito difícil Ai Saí da moto Saí da moto Não acredito Agora eu vou ter que terminar Sem moto Mano Essa menina Essa menina tá rindo de mim Ainda, velho Não, pera Eu vou tirar isso ali Eu vou tirar isso ali Quer ver? Cadê? 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 Falta só umas maranjinhas Faltam apenas Três maranjas Como eu não tenho mais a moto Agora tem que ser a pé, galera Mas, olha Quase que eu não vou terminar a tempo Eu acho que se eu tivesse de moto Talvez eu nem terminasse a tempo, mano Tá Isso deve ser coisa da minha cabeça Essa menina aí deve ser coisa da minha cabeça Ou não Eu vou até trocar uma ideia com ela Dá pra ver se é coisa da minha cabeça ou não, né, galera? Deixa eu vir aqui Receber Ok Fechou E eu vou pegar minha motinha Que gosto muito dela E vamos sair que vamos Vamos sair que vamos Vou falar com essa menina Ei, 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 garota Tudo bem? Oi, oi, tudo bem? Que que tá tão engraçado? Que tanto você tá rindo aí Eu fiquei até curioso Ai, ai Essa é a sua moto aí Hã? Que? Como você está rindo da minha moto? É, ela é muito engraçada Muito feia essa moto Feia nada Ela é uma bonitinha Olha só Você não gosta de moto, é? Hã? Eu gosto Mas não dessa aí Por que você não gosta dessa moto aqui? Ah, porque ela é feia Mas por que ela é feia? Ela é tão pequenininha e bonitinha Não, ela é feia e barata Só porque ela é barata Você tá zoando a minha moto? Não, é porque ela é feia e barata Hã? Ó, garota Você é meio besta Não pode ficar fazendo isso não, tá? Ficar dando risada dos outros assim Você que não sabe o que é bom, né? Ai, tá bom Tá, tá Ai, que menina Tá, tá, tá Tchau mesmo Meu Deus Que menina abusada Ela tá zoando a minha moto Soquinha Como assim? Ah, mas ela vai aprender uma lição Ah, mas ela vai Se ela achar essa aqui é feia e barata Eu quero ver o que ela vai achar da super moto de luxo do PK-XD Essa eu quero ver o que ela vai falar da última moto Mas Quero dar uma lição nela Tive uma ideia, galera Ó Vou colocar um visual diferente aqui rapidinho, ó Quer ver? Deixa eu ver um visual aqui que eu posso colocar Vou colocar essa roupa aqui Vou colocar um chapéu Deixa eu ver um chapéu bem da hora Um chapéu bem da hora Pode ser Deixa eu ver Hum Esse aqui, ó Vou colocar esse chapéu aqui Não, esse aqui, ó Boa Vou trocar o cabelo, mano Vou trocar meu cabelo Esse aqui não Vou colocar esse aqui, ó Vou colocar esse aqui E é isso, e é isso E é isso, e é isso, e é isso E aí, mano Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos lá De moto top Para ver o que ela vai falar Vamos ver se ela é interesseira, mano Vamos ver se ela é interesseira Ah, eu quero ver o que ela vai falar dessa moto Quero ver ela falar que essa daqui Ela é legal Vamos ver se ela vai gostar de mim Deixa eu ver Vou pegar e vou fazer um Vou fazer um juice, mano Vou fazer um baita juice Vou fazer um baita juice Deixa eu ver Não consigo pular com essa moto, né Mas é meio difícil subir aqui, viu, galera Porque a moto parece que pula meio que para trás, mano Dá para entender muito bem como é que funciona o negócio aqui, ó Vou ter que subir Sem a moto Não, na verdade Não vou fazer juice nenhum Vou chegar de moto Vou chegar de moto aqui, ó Ah, ah Lá, 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 lá Ai, meu Deus Acho que eu vou fazer um juice É Eu acho que eu vou fazer um juice mesmo É, eu vou fazer um juice ali Mano, vocês viram, galera? Ela já estava mandando emojis de coração Ah, não Ela é interesseira, velho Ela é interesseira Eu não acredito nisso Ai, peraí Eu tenho que colocar a moto antes de pegar o juice Tá Vamos pegar a moto aqui Vamos colocar e vamos fazer o juice Ó, entrou uma menininha comigo aqui, ó Entrou uma menininha comigo na garupa Vamos pegar para fazer o juice Ai, ai Vou fazer o juice aqui Deixa eu pegar as minhas As minhas maranjas Beleza Lá, 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 lá Pegando aqui melancias e laranjas Ai, muito top essa minha moto, viu Ela é muito da hora Você gostou da minha moto, moça? Ah, nossa Sua moto é muito legal Muito bonita Você curtiu mesmo? É, curti Muito legal Eu acho que a Lailai gostou também É, eu também Eu também gostei Quer dar uma voltinha? Ah, quero, quero Dá uma voltinha na minha moto? Tá Mas e se for outra moto? Pode ser? Ah, como assim eu vou dar uma moto? Não, não, não Vou colocar essa moto aqui Vou colocar essa aqui, né Pode entrar Senta aí, senta aí na garupa aí Pera aí Ai, cadê você? Aqui, ó Aqui Ih, foi muito a Chilagar Você tá devagar, hein, moça É, eu tô Pera aí, pera aí Eu vou colocar aqui pra você então Vou colocar aqui Vamos lá Aí, pode sentar agora Aê Olha só E aí, ó O que você acha? Gostou? Caramba É muito legal a sua moto Curtiu? Você gosta bastante de moto? Eu gosto Eu acho muito legal Mas você gosta de todas as motos? É... É... Gosto Todas Todas? Todas? É, todas Que da hora, mano Achei bem top Então a gente pode dar volta com várias motos, né? Ah, por que a gente não fica só com essa mesmo? Porque na verdade Eu gosto mais da minha motinha, sabe? Tipo assim, eu gosto dessa Porque assim Eu tenho essa moto aqui também É, eu tenho essa moto também Mas eu gosto mais da outra, sabe? Legal, né, moça? Foi muito legal esse rolê, né? O que você achou? É, é Tá, eu vou lá Tchau Galera, ela ficou com muita vergonha, mano Deu até dó dela, mano Mas, ó Isso é pra ela aprender a lição De que ela não deve ser interesseira Por nenhuma moto Vamos lá Vou até colocar a motinha Vamos ver se ela vai dar uma volta comigo agora Nessa moto aqui Onde é que será que ela tá? Ela tá lá no centro Ei, moça Eu tava brincando Vamos dar uma volta e brincar junto, vai Essa aqui é legal também Ah, não sei Tá, pode ficar tranquila Não precisa ficar sem graça, não Eu fiz só uma brincadeira Ah, tá bom então Então pode ser Então, beleza Bora fazer um juice Vamos, vamos Bora Tchau 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 Tchau